O silêncio da casa, o eco da tua voz Faz doer mais ainda a saudade que você deixou O teu perfume ainda está no ar E eu me afundo em lágrimas Sem saber como aceitar Meu coração em capos, despedaçado no chão A dor da tua ausência é a minha condenação As lembranças são feridas que nunca vão cicatrizar Eu te amo e te odeio, não consigo me libertar Os sonhos que construímos viraram cinzas do vento E o teu olhar que era meu, agora é só um tormento Eu tento seguir, mas me sinto preso aqui Na sombra do teu amor, que eu não consigo fugir Meu coração em capos, despedaçado no chão A dor da tua ausência é a minha condenação As lembranças são feridas que nunca vão cicatrizar Eu te amo e te odeio, não consigo me libertar Os sonhos que construímos viraram cinzas do vento E o teu olhar que era meu, agora é só um tormento Eu tento seguir, mas me sinto preso aqui Na sombra do teu amor, que eu não consigo fugir Meu coração em gatos, despedaçado no chão A dor da tua ausência é a minha condenação As lembranças são feridas que nunca vão cicatrizar Eu te amo e te odeio, não consigo me libertar E a cada amanhecer eu tento te esquecer Mas o vazio que ficou é maior que o meu querer Eu vivo no desespero e o tempo não apaga O grito da tua falta, minha alma que se afaga Meu coração em gatos, despedaçado no chão A dor da tua ausência é a minha condenação As lembranças são feridas que nunca vão cicatrizar Eu te amo e te odeio, não consigo me libertar O amor se foi e eu fico aqui Com o coração em pedaços, sem saber o que fazer A dor é um grito que o tempo não cala Eu vivo na despesa com a alma que se embala O amor se foi e eu fico aqui Com o coração em pedaços, sem saber o que fazer A dor é um grito que o tempo não cala E eu vivo na tristeza com a alma que se embala A dor é um grito que o tempo não cala